Eu tinha filmado anteriormente que a caixa da maquininha Minipoint do Mercado Pago chegou violada e não deu outra, né? Eu fui usar a maquininha, não funciona, não parei eu com o celular. Mas eu liguei no Mercado Pago, abri um chamado, o moço me atendeu, muito gentil, muito educado, já me deu um código de postagem para devolução da maquininha. Olha, para vocês verem que ela está novinha, chegou hoje, está até com o selinho aqui e não funciona. Então, amanhã eu vou estar fazendo a postagem para que haja devolução, para que haja a troca, né? Eu já vou até embalar ela, já vou desligar aqui, ó. Vou colocar na caixinha tudo do jeito que veio. Inclusive, eu nem abri ela pela frente, porque no fundo da caixinha já estava, né, violada, já estava aberta. Então, aqui é o cabo, ó, que veio junto. Já vou pôr na caixinha também. Acho que foi só isso que veio. Aqui, ó, aqui em cima, está escrito, ó, não aceite se o selo estiver violado. Realmente, o selo não estava violado, mas olha o fundo, já veio, né, eu fiz o vídeo antes, já veio aberta pelo fundo, que é muito estranho, né? E a caixinha também não veio bonitinha, veio assim, ó, toda amarrotada, toda macetada. E não é erro dos correios de colocar caixas, trem pesada em cima. Percebe-se que é um produto que foi violado, né? Tem uma diferença quando você vê que é mal cuidado, mal jeito dos correios. E eu tô com uma mão só, tô fechando aqui. Quando é mal jeito dos correios. E quando o produto... Quando o produto... Quando o produto... Ai, a gente tá com uma mão só. Quando o produto, a maquininha tá aqui dentro, ó. Ela pretinha aqui, ó. Mostrar bem que tá aqui dentro. Que o que tá indo, ó. É de fato, ela tá aqui dentro, ó. O cabo, a maquininha. É porque eu tô com uma mão só. É de fato o que eu recebi. Eu estou, né, devolvendo. A caixinha chegou toda... Toda estrupada, toda arrebentada. Eu não sei qual que é a intenção desse povo. Eu acho que o... Eu não sei, não posso estar julgando. Mas eu acho que a pessoa devolve o produto, vai com defeito. Ao invés deles descartar aquele produto, eu penso que eles continuam enviando. Tá aqui a caixinha, ó. Esqueci de pôr a notinha. Eu acho que eles continuam enviando pra outro cliente na intenção de que, tipo assim, Ah, não deu certo pra um, não funcionou com um, aqui a garantia. Se não funcionou com um, vai funcionar com outro, né? E não troca, porque depois que eu fui ver no site a quantidade de reclamação no YouTube, uma quantidade muito grande, a nota fiscal tá aqui, ó. Uma quantidade muito grande de problemas semelhantes da maquininha não parear com o celular. Então, fiz todo o procedimento de resetar e tudo mais, mas não virou nada. Eu acho que, tipo assim, é mais ou menos isso. Não deu certo com um, não vamos descartar ela, não. Vamos mandar pra outro. Ou vai pra uma... Sei lá o que eles arrumam. Sei que eu fiquei muito decepcionada, porque a gente compra, paga, espera chegar. Fica naquela apreensão, né? Tipo, a gente compra online, não vê a hora do produto chegar e chega com defeito. Por mais que o atendimento foi bom, pela primeira vez na vida, posso dizer que o atendimento do mercado pago foi muito bom. E foi rápido, o moço atencioso e tudo mais. Mas é frustrante. Vamos esperar a próxima agora que vier, né?